Pico... Pico... Lotto... Pico Lotto... Diferente, não? Papel Monte Sião Que linda árvore, ó Olha que linda árvore, ó Que linda árvore, ó Uma árvore essa Na arquitetura da cidade real Essa cidade Muito linda essa árvore Eu não sei que espécie que é E pique não é Muito linda Amei essa árvore Destaca no concreto Traz uma beleza Incrível com a cidade Lá pra frente a feira Não vai dar pra vir daqui Eu vou passar lá já Só vou pegar o carro ali Lindo ônibus Vamos passar em frente a feira Tchau 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 Chuvinha boa Olha o povão ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Encerrando aqui.